Olá galera que acompanha meu canal, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos, inscreva-se no canal e deixe seu like Olá galera, hoje eu vim estar falando para vocês aqui dessa máquina que eu adquiri para melhorar os projetos aí no canal Já que eu vi que vocês estão curtindo, estão compartilhando, nada melhor do que a cada dia que vai passando esse canal, que ele vai crescendo Eu trazer coisas melhores para vocês, e dessa vez aqui eu comprei uma ferramenta para melhorar os projetos Eu comprei aqui essa tupia, e se é para a gente fazer um projeto com eficiência e qualidade, é melhor a gente comprar produtos com boa qualidade Então eu peguei essa tupia aqui, que é a tupia da Makita 3709 Então a tupia é de fácil acesso, as pessoas aqui usam no uso profissional, no uso hobby, amadorista O que é a critério de vocês? Agora dizer que ela é de fácil acesso, leve e ótima para se usar, é sim Porque um colega meu já tem uma Makita dessa, e ele me recomendou comprar essa mesma marca e esse mesmo modelo Pela praticidade de estar trabalhando, né? Então, ela vem com essa borda aqui de acrílico para a gente visualizar o que a gente está fazendo E com esses projetos novos que eu estou querendo encaminhar aí, ela vai ser de fundamental importância, né? Porque eu vou estar personalizando os projetos, e nada mais justo do que estar trazendo cada dia coisas melhores para o canal Eu estou procurando aqui ver o que ela tem, mais, né? O que ela acompanha Temos aqui uma carta-resposta da empresa, né? Saque da Makita Você pode responder aqui e enviar para elas lá Pessoal, eu quero dizer para vocês que eu não estou ganhando nada da Makita para fazer isso, não Simplesmente eu estou mostrando um produto, que é um produto que eu adquiri para estar fazendo novos projetos para o canal Então, se a gente quer melhorar nosso canal, a gente tem que investir nele e dar qualidade no que a gente vai apresentar para vocês, né? Então, uma das funções de estar comprando essa Makita, né? Que é a 3709 de 530 watts É isso aí, porque ela é a melhor em custo-benefício e você não gasta muito e tem um excelente acabamento, né? Com ela Beleza? Então vamos ver aqui o que ela acompanha Deixa eu abrir isso aqui, que a gente vai saber o que é agora Isso aqui é uma fresa, ela vem com uma fresa de brinde Uma fresa inicial de brinde Uma fresa Isso aqui é um adaptador para a gente não deixar ela correr, né? Quando a gente vai fazer um serviço em quina, a gente usa isso aqui, ó, para poder fazer os acabamentos da quina Da caixa, ó Ela acompanha isso aqui, deixa eu ver como é que monta ela aqui Pra gente estar tendo uma ideia Aqui pessoal, ela monta desse jeito aqui E com certeza vai vir novos vídeos no canal aí já usando ela, já fazendo os acabamentos Certo que o pessoal nunca reclamou do acabamento aqui do meu canal, né? Dos vídeos, né? Só essa pessoal Que eu não sei se isso aqui é assim, para cima ou para baixo Veio eu que seja para baixo, né? Então vamos estar colocando aqui dessa forma aqui Eu não tenho curso de macineiro, não tenho, mas sou curioso E todo curioso, com segurança, consegue fazer, né? Já fui presidente da CIPA em uma área de uma indústria Então eu tenho um certo conhecimento sobre segurança do trabalho, né? Então já dá para a gente ver como é que funciona essa peça Vou estar colocando aqui para a gente ver como é que fica Beleza? Essa peça, ela deve trabalhar dessa seguinte forma aqui, ó Vocês encaixam ela aqui E vocês vão comprar essa maquita e ver essa peça Vocês já estão sabendo agora de onde é que ela é, né? Beleza Aí a partir daqui, vocês vão regular conforme o projeto de vocês A profundidade, né? Do acabamento Exemplo aqui Se eu vou fazer essas quinas aqui Eu vou regular conforme eu quero a distância E vou passar nela Até o final E ela não vai Desguiar o caminho, né? Não vai sair da trajetória Ela não vai perder a trajetória Então essa peça tem essa finalidade aqui Beleza? Então já vimos para que serve essa peça aqui Vamos deixar ela de lado Temos aqui também Eu queria acompanhar ela aqui também mais Uma pinça O que é essa pinça aqui? Essa pinça aqui Caso venha haver um desgaste nessa pinça interna Que vem aqui dentro dela Você substitui Exemplo aqui Você usa aqui Uma fresa de 1 quarto 1 quarto Eu não sei até quanto é que ela abre, né? Mas aqui fala aqui, ó Acompanhe a pinça de 6 milímetros 1 quarto Beleza? Então Se caso A pinça aqui venha desgastar Para você ver se a fresa fica meio folgada Então você já sabe Que a pinça desgastou Então substitui a pinça Ela vem mais uma aqui de brinde Já vimos já falar Já falamos aqui sobre essa pinça Então vamos deixar ela aqui de lado Beleza? E Acompanhe também Duas chaves de bocas Para poder estar fazendo a Substituição da pinça Eu vou folgar aqui Para a gente ver como é que sai isso aqui Vocês folgam aqui E devem puxar Beleza Ao puxar Vocês vão ter aqui A chave 10 para baixo E a outra A chave 17 para cima Aí vocês folgam Folgam Beleza? E vai ter acesso A pinça que está aqui Não sei se ela sai fácil assim Não sei, acho que não Eu não tenho uma chave de penda aqui Para puxar ela Para mostrar para vocês Mas aqui está uma pinça aqui De 6 milímetros Com regulagem Para fresa de 1 quarto Beleza? Então vamos estar fechando aqui Não vou estar colocando fresa Que eu não vou estar fazendo o serviço agora Porque eu só estou mostrando A máquina E vamos voltar aqui de novo Porque ela tem uma regulagem De profundidade Vocês regulam A profundidade que vocês querem Do acabamento Ela trabalha aqui com MDF Compensado Madeira Vocês fazem aqueles desenhos De artesanatos Que as pessoas gostam De fazer o nome na madeira E depois pintar Vocês conseguem construir O nome ali Beleza? Eu estou pensando Em fazer também aqui Para apresentar logo no canal Um painel de LED Tipo Escrever o nome aqui na madeira E embute uns LEDs E depois ligar Para ver se fica legal Deixar na estante Mas a finalidade dela Vai ser mais para uso Em caixa de som Minis projetos Aquelas paredinhas Que o pessoal Já está acostumado Muito com paredões Fazer mini paredinhas Fazer caixas bluetooth Caixas pequenas Aquelas portátil MP3 Play Tudo em madeira Isso aqui Pessoal O que eu estou vendo aqui É um regulador também E esse regulador aqui Ele já vem com um rolamento Para você regular Na direção da sua fresa E automaticamente Você também não perder O Como é que se fala? Não perder o O caminho Do que vocês estão construindo A rota Por exemplo É porque vocês Carpinteiros Têm uma forma melhor De pronunciar as palavras Mas Para o pessoal do meu canal Que é como eu Leigo Que não tem muito conhecimento Quando a gente fala Não perder o caminho É isso aí Não perder essa trajetória De acabamento Você constrói um desenho Aqui com a caneta E regula Com essa peça aqui Com um rolete De Um rolamento Aqui Esse rolamento Aqui vai evitar Que você Ultrapasse a profundidade Que você programou Beleza? Então essa daqui Tem essa funcionalidade Também Então essa peça Aqui pessoal Eu não sei Onde é que ela usa Se vocês souberam Onde é que usa Essa peça aqui Com todo o respeito Vocês podem comentar Embaixo Corretamente Qual o significado Dessa peça Beleza? Porque comentários Maliciosos A gente vai estar Denunciando Mas comentário positivo Vai ser sempre Bem vindo As vezes a gente não sabe A gente pergunta Os que sabem mais Então conhecimento Sempre é bem vindo Beleza? Não sei o significado Dessa peça aqui Quem quiser comentar Embaixo Um carpenteiro profissional Porque Eu como sou amadorista Quero conhecer A cada dia mais E é isso aí Então Ela não tem muito O que se mostrar não Vem um manualzinho Aqui básico Para você estar Lendo Tudo direitinho Não vou me aprofundar Nisso aqui Para o vídeo Não ficar extenso Um certificado de garantia Nota fiscal Beleza Então é isso Agora pessoal Antes de fechar o vídeo Aqui Eu queria mostrar Para vocês Que eu já adiantei E já comprei Esse kit de fresa Com 12 peças Para fazer Ótimos acabamentos Então cada um Tem uma funcionalidade Tem uma função Tem uma função Diferente da outra E para Nada mais justo Do que começar Com a maquita Um jogo de fresa E é isso aí galera Eu não vou querer Deixar o vídeo extenso Vocês vão estar vendo Nos próximos vídeos Já ela em Em uso E Vamos lá Boa sorte para nós Sempre E Inscreve no canal Deixa seu like E você que está chegando agora Se você dá uma olhada Aí nos meus vídeos Antares Vocês vão ver Que o canal É de tudo um pouco Então de tudo um pouco mesmo Sempre vocês vão ver Sempre novidades aí Independente do que seja Vai estar aqui no canal Beleza? Abraço a todos